No capítulo de hoje de Amor Perfeito você verá, após ser afastada da presidência do grande hotel por incompetência, Gilda se revolta com o afastamento e promete vingança a Maria Elisa, enquanto isso Érico assume provisoriamente a presidência do hotel. Verônica após ser confrontada por Cândida, conta toda a sua história para a mulher de Anselmo, e as duas se apoiam, pois descobriram que foram vítimas do safado do prefeito. Mesmo tendo todos os motivos para odiar Gilda, Marcelino se preocupa com a megera, que se emociona com a pureza do amor do menino. Doutor Tadeu fica muito preocupado com a saúde de Hermínia, que tem uma piora considerável depois que ficou preocupada em ser descoberta. Valente desconfia do comportamento de Adhemar, que confirma a Albuquerque sua participação no golpe contra o ex-prisioneiro político Valente. Enquanto isso, Marei e Orlando comemoram juntinhos a derrota de Gilda, e dizem que isso é só o começo da derrocada da víbora. Albuquerque fracassa em seu plano de incriminar Valente de comunista, com os panfletos de greve geral, e culpa sua esposa Lívia de tê-lo alertado. Júlio, que foi a Belo Horizonte, consegue encontrar Norberto, o detetive particular que Leonel tinha um encontro no dia de sua morte. E no momento que todos esperavam, Érico com muito gosto, perante a todos do Conselho e Gilda, anuncia o retorno triunfal de Marei à presidência do grande hotel Budapeste. E assim termina o capítulo, inscreva-se para receber todos os resumos de amor perfeito.